O Balão do Julão O Balão do Julão Sobe, sobe pelo ar Já feliz o petrisa Canta no ar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o Julão A churamingar O Balão do Julão Sobe, sobe pelo ar Já feliz o petrisa Canta no ar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o Julão A churamingar O Balão do Julão Sobe, sobe pelo ar Já feliz o petrisa Canta no ar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o Julão A churamingar A churamingar Bologna O Flamengo Churamingar Obrigado.